Há mais de 30 anos no mercado, a Contabilidade Irata vem atuando com serviços diferenciados na área contábil, fiscal e pessoal. Temos uma equipe qualificada para atender o seu negócio de forma prática e rápida. Administração empresarial, consultoria e planejamento contábil, recursos humanos, assessoria fiscal e tributária, sua empresa merece uma contabilidade à altura. Contabilidade Irata, Avenida Marechal Fioza de Castro, 194 Butantan, ou ligue 11 3714 8000.